DDD33991114 43, obrigado a você que tá na fanpage da TV Leste no Facebook Tamo junto, misturado e abençoado De vez em quando eu não mando abraço pra quem tá na fanpage não O povo fica bravo comigo aí Ai, Val, você tem que me lembrar isso aí, tá? Tá bom? Um beijo pra você que tá na fanpage Você que tá no Instagram da TV Leste Coloca o Instagram aí, ô Panterinha Arroba TVLeste OF de oficial, né? Aí, ó Você que não tá seguindo Acompanha o Balão Geral e não segue a TV Leste no Instagram Amor, tu faz comigo não Segue lá, segue lá Segue o meu também Põe o meu pessoal aí, ô Pantera Olha lá Siga o apresentador nas redes sociais O Gabigol é Gabs Gama 7 7 é o número da perfeição É Seu Se você não tem isso no Facebook, não O outro é NS Fotografia É, eu sei de todo mundo, rapaz Olá, Nico Boa tarde Hoje, meus parabéns Vão para meus dois sobrinhos netos Que fazem aniversário essa semana Luísa, 10 aninhos E Antônio, 6 aninhos Que Deus abençoe grandemente, meus amados Felicidades A tia avó os ama Nico Oi Você anota mil Mil Um abraço pra você e toda a sua equipe Que são demais Como você sempre pergunta A Luísa estava de férias na Carolina do Norte E o pequeno Antônio No aconchego da casa da vovó Ela tava na Carolina do Norte No meio do gelo, né Essa foto aqui tá com cara Que deve ter sido ali Janeiro Fevereiro Hã? É Dentro da geladeira Que geladeira, rapaz Que foi lá nos Estados Unidos da América Ô, Rosária Fala pra ela Pra conversar com o pessoal Que levou ela lá Pra levar eu também Parabéns pra eles Próxima Nosso Deus Isso aqui é Que maracujá Maracujá na comida, Lamonier Hã? Que isso, rapaz Isso aqui é pepino Não como Porque ele fica Reconcheteando No meu estômago É Sobrou pra mim Aqui, ó Aqui é couve O quê? Vê? Aqui? Não Isso aqui é repolho É Eu não sei o quê Que eles picaram E fizeram não sei o quê Deve ser chuchu Manda falando o que que é Isso aqui você sabe o que que é Alface A carne O que que foi a carne aí bebendo Que eu não consegui Ah, carne de panela Nossa Que comida boa Ô, Marlúcia Vou retirar só os pepinos aqui Porque esse trem fica Ah Meu estômago a vida toda O resto aí você pode mandar Ó Toda hora Antônio Dias Adorno É o endereço Vamos lá Boa tarde, Nicomécio Tudo bem com você? Tô joia Espero que sim Diz ela Aqui é a Marlúcia Dito Miritiga Estamos almoçando E assistindo ao melhor Jornal do Brasil Zil, zil, zil Peço a Deus Que abençoe todos vocês do BG Pois sabemos que vocês Procuram fazer O melhor para os telespectadores Vocês são nota mil Falou tudo Falou tudo É desde cedo aí A turma garimpando A informação Produção Ajusta Editor Tal, tal, tal Para fazer o melhor Obrigado viu Marlúcia Próxima O que que é isso? O que que é isso? Você tá Você tá doido Pai Celeste Gente Pai Celestial Nós vamos para o intervalo Depois a gente volta Depois a gente volta com o esporte É hora de intervalo Meu Deus Eu vou ler só a mensagem Em nome de Jesus Boa tarde Nicomedes Aqui é o Nossa Deus Aqui é o João João Luiz João Luiz João Luiz Você tá doido menino Aí sim Aqui é o João Luiz Do Barro Tiradentes Em Patinga Passante Só para te desejar Água na boca É Vai desejar uma boa tarde Sou seu fã Seu programa é nota mil Se você gosta de um bom churrasco É só aparecer Aonde? O Marcos Guimarães já participou De um churrasco aqui comigo Marcos Guimarães é traíra rapaz Foi para São Paulo Manda mensagem para você? Não Manda para você? Você nem conheceu ele também? Mega me mandar mensagem para você Marcos Guimarães agora é amigo De Reinaldo Gotino De Luiz Bat E por aí vai É Manda um abraço para o Barro Tiradentes Em Patinga É João Pede o João Ô João manda a localização Ei João Não, nós vamos lá Um fim de semana Um sabadão lá Colocar todo mundo no carro ali E vocês pagam para mim O combustível São pagar só O combustível Viu Tomás? Para eu Tomás Cabe mais três São pagar Vocês juntam e vão pagar o combustível O óleo do motor A suspensão O alinhamento Balanceamento Hã? Eu vou dirigir Eu vou dirigir para vocês de graça?